Voltamos à entrevista sobre o trânsito na Grande Vitória com o presidente do DETRAN, Fábio Nielsen. Presidente, o senhor viu as imagens, viu como que em muitos casos a gente ainda precisa melhorar muito, mas em alguns casos também a gente não deveria também repensar a localidade localização de determinadas, onde faixas que já foram pintadas anteriormente? Bom, na realidade esse é o grande desafio de todos os municípios brasileiros e nosso também. O Código Brasileiro ele preconiza a municipalização do trânsito e nós estamos muito atrasados e essa é uma das nossas metas, é municipalizar a grande maioria dos municípios, ou seja, como um todo. Nós só temos seis municípios municipalizados. O que é municipalizar? Municipalizar é justamente o município ter a gestão do trânsito, ele planejar, ele fiscalizar. Ninguém melhor que o próprio município para saber o grau de dificuldade, ele está com o cidadão. Então, o DETRAN ele não tem pernas para atuar em todos os municípios, fiscalizando, atuando. Essa questão da engenharia de tráfego também? Exatamente, exatamente. Isso, essa gestão, o município ele tem que tomar ciência disso e a responsabilidade disso. Então, uma das nossas metas é essa, a municipalização, ou seja, a gente fomentar isso, nós estamos programando um seminário junto aos municípios para que se promova isso e que justamente ele possa ter essa gestão com mais eficiência. Enquanto isso não ocorre, o próprio programa Juntos pela Vida, ele incentiva os próprios municípios a se sinalizarem, ou seja, nós incentivamos os municípios a criarem os seus projetos, nós custeamos a partir do projeto apresentado à nossa área técnica, nós analisamos e custeamos esse projeto de sinalização, sinalização viária e semafórica. Enfim, então isso nós já firmamos convênio a partir da Semana Nacional de Trânsito, em setembro último, com 10 municípios, os 10 maiores municípios do Estado do Espírito Santo. E hoje nós estamos em andamento mais 12, 12 convênios, cuja 4 já estão prontos no interior e 8 estão em andamento. Mas nós temos uma grande estrada pela frente, ou seja, de estar sinalizando dentro desse programa Juntos pela Vida, que é uma responsabilidade, uma meta nossa sinalizar os municípios. Certo. As pessoas têm reclamado muito, cada vez mais, da questão do trânsito na Grande Vitória. Lógico que tem fatores aí que estão concorrendo para isso. A questão das obras do programa Águas Limpas, que esburacam parte da cidade. E muitas vezes falam-se também, a gente até percebe, em alguns casos, a falta de sincronia dos sinais. Isso é com o Detran? Não, na realidade isso é com o próprio município. No caso Vitória. No caso Vitória, especificamente. Mas nós temos na Grande Vitória, todos os municípios são municipalizados. Todos, né? Vila Velha. Exatamente. E ao interior, Cachoeira e Colatina. Enfim, então isso é o próprio município que ele faz a gestão. Então essa questão da sincronização é justamente eles. Eles têm um departamento de engenharia que fazem isso. Certo. No caso, como se trata de uma questão de âmbito metropolitano, né? Porque Vitória acaba sendo um ponto de passagem para Serra, Vila Velha, Cariacica. É uma questão que deveria ter um pouco também da gestão, uma gestão regional, metropolitana, né? Não existe isso. Sem dúvida. Nós temos aí, vamos intensificar esses contatos. Já existe, né? Um trabalho de parceria com os próprios municípios. Nós, na medida do possível, a gente está sempre apoiando, né? Recente, né? Cachoeiro, que o trânsito é municipalizado. Nós fomos procurados pelo prefeito, pelo secretário. Enfim, nós estamos nessa parceria de dar todo o apoio até que eles possam andar com as próprias pernas, né? Então, vai ser um compromisso nosso. Enfim, estive em Cachoeiro ontem também, falando com a prefeitura, com a nossa própria agência de Cachoeiro de Itapemirim. Justamente para isso, para a gente fomentar programas, incentivar as campanhas, que nós não podemos ficar limitados à Grande Vitória. Nós temos um Estado. O interior é tão importante quanto a Grande Vitória. Então, essa questão, nós temos que levar para o interior, justamente isso, essa educação. E falando em educação, dentro do programa Juntos pela Vida, nós temos o Juntos pela Escola. E nós estamos na vanguarda nacional. Ou seja, nós, a partir deste ano, nós estamos inserindo o tema trânsito, de forma transversal, no currículo, na grade curricular das escolas públicas. Então, foi um movimento muito intenso, forte, junto com a Secretaria de Educação. Tivemos todo o apoio da Secretaria, justamente para a gente colocar esse tema tão importante, né? Na grade curricular. Em princípio, será do primeiro ao quarto ano, ensino fundamental. Mas a nossa meta, a meta do governo do Casagrande, é que isso se estenda até 2014, para o ensino médio também. Bem, enfim, nós temos um trabalho árduo, foram 14 mil professores, né? Capacitados, durante, ao longo desse último trimestre, o primeiro trimestre agora. E a nossa meta... 14 mil professores, da rede pública. E a meta é atingir 155 mil alunos. Tá? Então, esse desafio é um grande desafio. Fomos muito bem acolhidos, né? Pela Secretaria de Educação, pelas escolas. E esse trabalho é fundamental. Então, eu sempre faço essa pergunta, né? Por que esperar até 18 anos para aprender trânsito? Que é um tema de saúde pública, né? Quando se tira a carteira. Exatamente. Eu acho que, né? Pelo nível de importância, nós temos que trabalhar na base. E o governo... Ainda mais para o Brasil, né? Exatamente. Que é um país que tem um índice altíssimo, mas é um dos maiores do mundo, né? Exatamente. Um dos maiores do mundo. Essas atrocidades. E eu vejo que, então, nós temos esse desafio. E a gente tem que refletir. Eu acho que nós, como pais, chefes de família, né? Dar os bons exemplos. Porque... Exatamente. Agora que a gente percebe, eu percebo muito isso, a dificuldade de pessoas mais velhas, geralmente acima de 60 anos, e hoje nós temos uma população grande acima de 60 anos. Sim. E que se reagem um pouco, não atravessam na faixa, estão sempre fazendo... Às vezes fazem mais infrações, principalmente como pedestre, no trânsito, do que os próprios garotos novos, já estão mais aptos. Já ouviram mais isso, né? É uma questão de base, né? Exatamente. Se você começar a fazer um trabalho, nós vamos colher ótimos frutos. Há, já vista o exemplo do cinto de segurança, né? Sim. Que lá em São Paulo, né? Foi o exemplo. E hoje, né? Isso é... A gente já faz isso automaticamente, não é isso? É. A questão do fumo também. Quer dizer, hoje quem fuma em ambiente fechado, né? As pessoas já olham atravessado. E a bebida, com certeza, isso deve trilhar o mesmo caminho. Ou seja... Esse é um problema. Exatamente. Seríssimo, né? É, mas deve trilhar o mesmo caminho dentro da consciência das pessoas, né? Porque beber um copo de vinho, uma taça de vinho, um copo de cerveja, né? Na frente do seu filho e depois pegar uma direção. Quer dizer, tudo isso que a gente está falando no tema trânsito na escola, quer dizer, não cabe. É descabível, né? É. Enfim, é... Então, eu acho que nós temos que, já a partir de agora... Já tem bem até aquela máxima da ignorância, né? Que fala assim, não, depois que eu bebo, eu fico até melhor. Exatamente. Isso é um absurdo, né? É. Então, eu acho que com essa consciência, todos trabalhando de forma, né? Com o mesmo objetivo, nós vamos atingir, né? Essa meta. Certo. E esses engarrafamentos que a gente tem visto bastante em Vitória? Até que, em determinadas épocas, a gente tem visto situações diferentes, né? Quer dizer, lógico, próximo feriado, próximo final de semana, geralmente, os engarrafamentos são maiores. Ou então, quando tem algum tipo de manifestação. Sim. Mas, normalmente, algumas áreas já são conhecidas. E a gente vê, às vezes, sinais que abrem e fecham logo depois. Pois, enfim, essa questão da engenharia geral do trânsito, acho que você já colocou bem isso daí, é um compromisso do município, né? Que está gerenciando aí, no caso. Mas o governo também, ele tem a sua responsabilidade e a Secretaria de Transportes e Obras, né? Tem feito um trabalho brilhante, enfim, dentro da determinação do governo, ou seja, de estar em parceria com os municípios, buscando soluções, tá certo? Então, existem vários projetos, projetos que deverão ser iniciados em breve, justamente para melhorar a mobilidade urbana. Então, nesse sentido, né? Essa parceria governo e município é inevitável. Ou seja, para a gente criar uma melhor segurança e tranquilidade e conforto para o cidadão. Certo. Antes de a gente sair para o nosso intervalo, vou perguntar uma coisa que me deixa curioso. Aqui em Vitória, a gente dirige em outros estados e até em outro país. E a gente percebe que aqui, quando você vai mudar de faixa e que dá a seta para entrar na frente de um outro veículo, que às vezes você está com uma velocidade um pouco maior e tudo, esse veículo acelera para não te deixar passar, te impedindo de entrar, como se você estivesse roubando o lugar dele naquela fila que você não estava. Sem dúvida. Mas a seta, ela existe para essa função, não? Ela existe e deve ser usada. Agora, como eu disse, esse problema comportamental. Então, nós vivemos numa sociedade onde a gente tem esse desafio da hierarquia e igualdade. Ou seja, a pessoa que tem um carro mais bonito, carro do ano, um carro mais caro, ele se sente o todo poderoso. Então, nós não podemos. Quer dizer, nós temos que fazer essa reflexão. Esse é o exemplo que a gente dá aos nossos filhos? Ou seja, nós temos que refletir. Quer dizer, a lei da vantagem, a lei de Gerson, enfim, isso tem que deixar de existir. Nós temos que ter a reflexão, a consciência. Os números não mentem. Nós temos números aí alarmantes e que nós temos que trabalhar em cima disso. Quer dizer, essa competição tem que deixar de existir. Infelizmente, nós vivemos nessa sociedade, aqui na América do Sul, vamos voltar para o Brasil, nós temos nessa sociedade onde há uma desigualdade muito grande. As pessoas geralmente ficam bastante satisfeitas quando vão para um país desenvolvido e que vão atravessar uma rua, o carro para imediatamente, para antes. No freio em cima do pedestre. Exato. Acontece aqui, né? Exatamente. E se sentem bem, eu chego aqui e não pratico. E a gente percebe também dentro dessa ótica que você colocou, de que alguns privilégios, as pessoas são privilegiadas. Em alguns bairros nobres aqui da Grande Vitória, você vê o motorista parando, respeitando o pedestre, mas se ele estiver bem vestido, você... Sim. E às vezes, um outro indivíduo que não seja dessa categoria, ele não tem o mesmo direito e o carro passa. Exatamente. No Jardim da Penha, que é um bairro assim que nós temos como referência, né? Isso está bem evoluído, né? Houve um trabalho intenso da própria prefeitura, no próprio bairro, mas nós temos que expandir. Não só para outros bairros, mas para o Estado como um todo. Eu tive a oportunidade e o privilégio de tirar minha carteira nos Estados Unidos, quando eu fiz intercâmbio lá atrás, né? Não há muito tempo atrás, né? Mas, enfim, tirei. E realmente, a gente vê a diferença, né? Desde aquela época, a educação. Quer dizer, como você falou, quando existe a placa de pare, você já se antecipa. Você tem que parar. Aqui não. A gente vê as pessoas simplesmente avançando, né? Estou perdendo tempo, enfim. Então, nós temos que ter essa consciência. Ou seja, esse tema é muito importante, é um desafio muito grande para a gente. E nós, do DETRAN, temos essa missão, né? Junto com os municípios, para prover um trânsito mais seguro. Certo. Nós vamos a um último intervalo, voltamos já. Fique conosco, vamos falar sobre lei seca. Fique conosco, vamos lá. Fique conosco. 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 Legenda Adriana Zanotto